Hello, gente! Tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo de usados da semana. Para quem não me conhece, eu sou a Dani Cristine, tá? Se vocês não estão inscritos no canal, se inscrevam e não esqueçam de deixar um curtir, tá? Vou mostrar aqui para vocês tudo que eu usei essa semana de produtos de cabelo, perfumaria, hidratantes, produtos de papel e... Vou mostrar o que eu lembrei, na verdade, né? Porque eu acho que eu usei mais coisas do que isso, só que eu sempre esqueço. Tenho que começar a anotar, na verdade, né? Porque eu sempre esqueço mesmo, na maioria das coisas, né? Mas vamos começar com produtos de cabelo que eu usei essa semana, tá? Usei de xampu, usei essa semana só esse daqui, ó, que é o Natura Lumina, tá, gente? Esse aqui é um xampu que ajuda no crescimento capilar, tá? Ele ajuda na fase anágena do cabelo, se eu não me engano, tá? Faz com que o seu fio não caia com tanta facilidade. E aí, com isso, ele ajuda no tratamento, né? Antiquedra do cabelo, tá? Então, todas as lavagens eu usei somente ele, tá? Porque eu estou querendo estimular o crescimento do cabelo, né? Então, estou usando só ele mesmo nessas lavagens essa semana, tá? De tratamento, essa semana eu fiz esse daqui, que é o com danos vorazes da Lola, tá? Usei essa máscara aqui da Lola Cosmetics essa semana, que é um tratamento, assim, mais intensivo, tá? Que ela disse que é uma máscara de reparação intensa, tá? Ela é vegana, tá? Dá brilho intenso, restaura a vitalidade dos fios, tá? Essa máscara aqui, acho que é bem conhecida, né? Na internet. Ela tem um cheirinho, assim, meio adocicado. Bem gostosinho, docinho, sabe? Muito bom. Não é um cheiro, assim, que me agrada tanto, mas não é um cheiro também ruim, tá? Aí, como tratamento, eu fiz essa daqui essa semana. E de condicionador, eu usei o condicionador da linha também, danos vorazes, tá? Que ele é uma aguinha, né? Ele é líquido. E aí, eu usei ele essa semana, tá bom? Gente, eu vou estar olhando pra tela ao lado, né? Às vezes eu vou parecer que estou olhando pra lá, né? Porque aí eu consigo me ver, né? Ver se está focando direitinho, tá bom? Aí, eu usei esse condicionador aqui. Eu amo esse condicionador aqui, gente. Ele é muito bom, tá? Eu gosto mais do... Eu gostei mais do condicionador do que da própria máscara, tá? O condicionador dele deixa o cabelo bem molinho. Aquele brilho intenso. Nossa, maravilhoso esse condicionador aqui. E o cheirinho dele é mais gostosinho que o da máscara, tá? O cheiro é parecido, só que eu achei o do condicionador mais gostoso, tá bom? E são produtos, assim, maravilhosamente ótimos, tá? Esses produtos da Lola, gente, eu sempre compro no site da Amazon, tá, gente? Eu acho que é o melhor local pra você comprar produtos da Lola Cosmetics, que é na Amazon, tá? Ó, você compra num dia e chega no outro. Aqui, pelo menos pra mim, eu compro num dia e chega no outro, tá? E o frete é grátis, é no caso que eu sou assinante. Então, o frete é grátis. E sempre tem promoção dos produtos da Lola. Se eu não me engano, esse daqui eu paguei, esse da Lola aqui, eu paguei R$25, tá? Na, tava em promoção e eu comprei a R$25, muito barato, tá? Você vai lá na loja procurar, é de R$45 pra lá, tá bom? E sempre indico que vocês comprem na Amazon Prime, porque eu acho que vale muito a pena os preços de lá, tá? Aí, de cabelo também, eu usei uma noite dessas. Eu usei esse daqui, ó, que é um tratamento meu todo, tá? Da linha Elcebialurônico, tá? Assim, gente, eu usei, mas eu não gostei muito, não. Não vi muita diferença no cabelo. Eu pensei que se eu passasse... Eu testei duas vezes, tá? Eu testei passando mais produto e deixando o cabelo mais cheio de produto, né? E no outro dia o cabelo amanheceu bem pesado, como se eu tivesse passado muito produto mesmo, tá? E aí, na outra vez, eu testei passando um pouquinho, como se fosse um levinho mesmo, tá? Passei pouco, botei um pouquinho, assim, umas três vezes um pouquinho no dedo, tá? Passei, não deixei o cabelo pesado, encharcado com ele. Mas, do mesmo jeito, no outro dia eu não gostei tanto do resultado, sabe? Não é um cabelo assim que você vai... Eu, no meu caso, tá? Não consegui usar o cabelo no outro dia, tá? Tipo, ele não amanheceu um cabelo bonito pra você deixar ele solto e sair com ele, tá? Tanto que eu tive que deixar... Eu tive que sair, então eu tive que prender, fazer um rabo de cavalo no cabelo Porque ele não tava com a aparência bonita, tava com a aparência oleosa, né? Que é como se eu tivesse feito uma equitação com creme mesmo Então, eu não gostei muito, não, tá? Do resultado no meu cabelo eu não gostei, mas vou continuar usando, tá? Que eu paguei e vou usar, tá? Não senti nenhuma diferença também no cabelo Não senti que o cabelo ficou mais hidratado, não senti nada Senti só que o cabelo ficou pesado mesmo, tá? E como finalizador eu usei esse daqui Da linha Ciage Que é o Lise Intenso, tá? Passei um pouquinho dele e um pouquinho desse Sebastien aqui, tá? Que ele é um... Produto bifásico, não sei se dá pra vocês verem Ele tem uns brilhinhos, eu sempre mostro ele aqui, tá? E aí ele deixa o cabelo com um brilho bem bonito E consegue manter o cabelo livre de umidade, tá? Assim, pra quem tem o cabelo, dá muito frizz E qualquer tempo o cabelo já fica meio arrupiado Ele não deixa o cabelo arrupiar, sabe? Ele mantém o cabelo lisinho, sabe? Na medida E esse livre que eu gosto de usar ele Porque ele deixa o cabelo bem alinhadinho, bem bonitinho Tem um cheirinho bom Deixa o cabelo hidratado, com um brilho bonito E os dois juntos dá certo, né? Esses dois aqui eu achei uma dupla maravilhosa Como eu já disse, não gosto de usar esse daqui sozinho Não deu certo no meu cabelo sozinho Acho que meu cabelo ficou muito áspero, tá? Então gosto de usar junto com outro living, tá? Aí não fica pesado o cabelo não, tá, gente? Isso aí é moderar nas borrifadas e na quantidade de living De cabelo também usei bastante esse olhinho aqui, ó Da Avon Que é um olhinhozinho de reconstrução, tá? Passei bastante ele nas pontas esses dias antes de dormir Passei durante o dia Gosto bastante de passar óleo no cabelo, tá, gente? Passo bastante óleo no meu cabelo Várias vezes Não, várias vezes no dia não De duas ou três vezes no dia eu passo óleo no meu cabelo, tá? Acho que nem precisa ser tudo, mas eu gosto de passar Daí de pele eu usei bastante O sabonete que eu usei Eu esqueci de pegar Vou deixar a foto dele aqui pra vocês verem, tá bom? E aí, porque eu não lembrei de pegar mesmo Ficou lá dentro do banheiro Ele é o da Garnier, tá? Que é o... Esse aqui, gente Não vou lembrar o nome dele não Mas é esse aqui da Garnier, tá? Vou deixar a fotinha dele aí De sabonete Usei de hidratante esse daqui Que caiu, mas eu vou pegar Só um minuto E aí de hidratante Foi esse daqui, ó Da Garnier de vitamina C, tá? Ele é bem bom, gente Ele tem proteção solar E dá efeito mate, tá? Ele não fica aquele efeito mate Mate, mate, mate Não, mas ele ajuda, tá? Manter a pele menos oleosa, tá? E ele tem um cheirinho de vitamina C mesmo Tem proteção solar Mas é a que fala que você tem que usar um protetor solar em cima, tá? Quando eu passo ele Eu sinto que a pele fica meio esbranquiçadinha no começo, tá? Mas depois some, tá? Ele é muito bom pra usar antes de maquiagem Gostei dele E aí eu usei Essa máscara aqui de argila rosa Da Clássica Bem bozinha Quatro minutinhos Se você passar ela, tá ótimo Usa antes do banho E ela é rosinha mesmo, tá, gente? Eu nem... Ela é rosinha, ó Vou pegar um pouquinho pra você ver Ela tem essa corzinha aí, ó Bem bonitinha E também usei... Tô usando esse protetor solar aqui Que eu tô mais causando ultimamente Que é o da Natura, tá? Fator 30 Eu gosto dele porque ele é bem levezinho, tá? E ele também não deixa a minha pele esbranquiçada Não arde meus olhos Ele espalha bem Eu gosto dele, tá? É... O que eu mais tô usando ultimamente é esse daqui Eu tenho um da Avonso aqui Esse daqui deixa a minha pele mais sequinha Um da Avonso deixa a minha pele muito oleosa, tá? E aí de hidratantes eu tô usando o de sempre, tá? Vai sempre aparecer aqui O Renew Reversaliste, tá? 30 mais, tá? Que eu uso durante o dia Que o noturno meu já acabou E da noite eu tô usando esse daqui, ó Que é o retinal sensitivo e mais, tá? Com protinol também Tô usando ele à noite E de pele é só isso mesmo, tá? De antitranspirante eu usei a semana toda Esse daqui Que é o todo dia Invisível Deixa eu achar aqui O todo dia invisível Tá de algodão Usei todos os dias Da semana Que ele é em creme, tá? Aí De hidratantes Eu usei esse hidratante aqui Juntamente Hidratante Viaje Encantada Eu usei com esse perfume aqui, ó Gente, o cheirinho deles é bem parecido Deixa eu achar aqui Com esse estance aqui Eu acho que eu usei ele semana passada Esse estance Tô usando de novo A palagem dele bem bonitinha Não tá pra você ver esse Tá? Aí eu usei os dois juntos Muito boa A combinação perfeita, tá, gente? Eles têm um cheirinho parecido Tá? Só que esse aqui é um cheiro assim É uma baunilha mais Mais fechada, sabe? Mais adulta E esse outro E o E esse hidratante é mais Mais jovial, sabe? Mais Mais jovem mesmo Mais Mais Como é que eu posso dizer? Frutadinho Bem gostosinho, tá? E os dois combinam Eu acho que Na minha opinião Acho que ficou uma combinação Muito boa, tá? E aí eu usei De hidratante também Esse da Nina Que eu usei só ele mesmo, tá? Não usei com nenhum perfume Não que eu me lembre Usei só ele mesmo Gosto bastante dele Que ele é bem cremosinho Bem Amendoado Muito bom De hidratante Foi só esse que eu usei, tá? Usei também O hidratante estance de baunilha Também Que eu esqueci de trazer Mas usei o hidratante estance de baunilha Também E aí De body splash Eu usei esse daqui Que é o Pensegura Que eu acho que eu usei Semana passada também Tô viciada nesse cheirinho, gente Ai Cheirinho de aconchego Ele é muito gostoso Tô viciada Tô usando ele direto agora Aí eu usei o rite, tá? Que é bem frutado Cheirinho de manga De melão De frutas Amarelas, sabe? Ai, muito gostoso Gente E esse bichinho aqui Dura, viu? Na pele Eu passei ele Pra arrumar a casa mesmo Fui cuidar da casa E passei ele durante o dia Assim Pra fazer as coisas de casa E eu passei o dia todo Sentindo ele No meu corpo Eu me mexi Eu ficava sentindo ele E aquele é o body splash, né? Gostei bastante Da fixação dele, né? Eu não lembro dele ser Assim quando eu comprei, não E aí Eu usei também Esse daqui Ele não é uma bruma, tá, gente? Esse daqui é o Body splash de Romain Da Avon Da linha Aquavive, tá? Bem gostosinho também Bem aconchegante Tem cheirinho assim Bem floralzinho Adocicado Frutadinho Muito bom pra você dormir Pra relaxar Gosto bastante dele Eu sempre coloco Nesses vidrinhos assim Que acabam Como Aquavive não tem spray Eu gosto de colocar Em vidrinhos com spray Eu coloquei nesse daqui Tá? Usei de body splash Também O set belo Da Quente Siberenice Muito gostoso Tava contado De usar uma coisinha doce Isso aqui é doce Que parece que você Quando você cheira Você sente o doce Na sua boca, gente Tão doce que isso aqui é Só que não é um doce enjoativo Que você repassar E ficar tijonante Da dor de cabeça Não Ah, é um doce muito gostoso Gente, muito bom mesmo E o vale super a pena Isso aqui Pra quem gosta, né? De perfumes adocicados Tá? Muito bom De perfumes Eu usei Esse daqui Ele não é meu perfume Favorito da vida Tá? Mas Eu uso ele Gosto dele Que é o Luna Intenso Tá? Usei ele Aqui em Brasília Tá bem frio Só uso ele Nessas ocasiões Esse perfume Já tentei Ter ele Já a segunda vez Que eu tento ter ele Já comprei uma Mas não consegui usar E até dei ele Pra minha sogra E dessa vez Desculpa, gente Aí dessa vez Eu vou tentar Usar ele Sabe? Mas eu percebi Que ele só dá pra usar Em dias bem frios mesmo Tá? Tipo frio Se tiver um dia Assim geladinho Chuvoso Acho que Dia chuvoso Ele é perfeito Tá? Perfeito Pro dia chuvoso Mas Não é um perfume Assim que eu consigo Usar ele direto Não, gente Acho que ele é realmente Pra dias frios e chuvosos Tá? E aí eu fui pra uma fogueira Né? Tá tendo muita festa junina Eu usei ele Porque nesse dia Tava bastante frio E eu usei ele Tá? E não me incomodou Não me deu dor de cabeça Porque antes Quando eu usava Eu não me tocava Eu usava assim Em qualquer ocasião No calor E me dava muito dor de cabeça Tá? E dessa vez Eu vou colocar ele certinho Quase que eu quebro Alguma coisa aqui Aí eu usei Esse pequenininho aqui também Tá? Que é o Humor É próprio Bem gostosinho Tá? Ele é um adocicado Amadeirado Tá? Frutado Bem É intenso ele Gente Só que É o perfume que eu consigo usar De dia tranquilamente Tá? Esse daqui Esse daqui é só o Minizinho Tá? Eu não tenho o grande dele Não Tenho só esse Minizinho aqui mesmo Tá? Eu acho uma gracinha Essa embalagem dele É bem pequenininho Ele é pequeno Tá? E eu gosto bastante dele Tá? Eu uso ele durante o dia mesmo Não me incomoda não Aí eu usei também O Surreal Paradise Que é um perfume assim Bem gostoso Gente Bem frutado Bem Bem bom A única coisa que me incomoda dele É a saída dele Assim Parece que é meio resinoso É que eu sinto Sabe? Não sei nem se é isso Uma resina, né? Não sei se é dizer que é resinoso Mas a saída dele Assim Tem um toque assim Que eu não gosto tanto Mas depois quando ele vai assentando a minha pele Ele vai ficando mais adocicadinho Mais frutado Sabe? Mais solar E eu gosto bastante dele Tá? Bem bonitinha essa embalagem Bem Bem bonito mesmo Gosto bastante dele E eu quase não usava ele, gente Aí eu resolvi botar ele pra jogo Não tava usando o bichinho E ele é muito bonzinho, tá? Usei o La Victorie Cheio de poeira Usei o La Victorie Tradicional, tá? Muito gostoso Adocicado assim Na medida, sabe? Eu acho ele um adocicado elegante, tá? Acho que ele combina com qualquer ocasião Dá pra você usar de dia, de noite Só que ele é um adocicado assim Pra mulheres acho que mais adultas, sabe? Eu acho que jovenzinho não combina tanto com ele, não Mas pra mulheres mais adultas, tá? Que ele é um adocicado mais elegante Muito bom ainda Muito gostoso E eu usei também Fui pro Arraia Também usei esse daqui O Avebelie Que acho que todo mundo conhece Por ele ser um perfume que eu vou e eu sinto ele em algumas pessoas Eu quase não uso ele, né? Aonde eu fui, eu sabia que as pessoas que eu conhecia lá não usavam, né? Então eu fui com ele Realmente, gente, tô deixando de usar ele Porque na maioria dos lugares que eu frequento As mulheres usam ele Aí eu evito Não gosto de ir pro lugar e tá todo mundo com o mesmo perfume, né? Aí eu prefiro não usar E essa semana eu usei ele Que eu sabia que ninguém Quer dizer, eu não tinha certeza, né? Mas as pessoas que eu conheci Eu sabia que não ia usar ele, né? Aí eu fui com esse daqui, tá? A fixação dele Não vou nem falar, né? Porque o bichinho fixo aqui Quase que não sai da pele, tá? E só queria mostrar esse aqui pra vocês Que o trinzinho que eu tô usando direto É esse daqui, ó Quem lembra desse aqui? É o rolãozinho da Avon, gente Esse daqui é o de menta Nossa, muito cheiroso isso aqui Muito cheiroso, muito gostoso De vontade de comer Aí eu tô usando direto Ele tá até sujinho assim, ó Porque eu uso por cima de batom Tá meio amareladinho E eu usei ele direto essa semana, tá? De batom eu tô usando uma mistura Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês Se eu consigo achar Aí eu tô usando esses Essa misturinha aqui nos lábios Que é esse daqui da Avon, tá? É um gloss, tá? Da Avon Que é o Marron Must Have Tá? Um glossinho Ele tem uma cozinha, tá? Assim Eu mostrei Não, gente Eu sonhei pra mostrar os treinos Eu mostrei ele no vídeo de abertura de caixa da Avon Essa semana, tá? Esse daqui Aí eu faço o contorno dos lábios Com essa caneta aqui Que é um batom e lápis labial Eu usei esse lápis aqui, ó Que é da... Da Shen Só que o batomzinho dele já tá todo... Cagado Todo estragado, tá? E essa foi a misturinha que eu fiz aqui nos lábios Tá bom? Gente, foi esse Os meus usados da semana Espero que vocês tenham gostado Hoje eu fiz até uma make aqui, ó Vou mostrar o vídeo pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado Os meus usados da semana Se gostou, não deixa de curtir De se inscrever no meu canal E semana que vem tem mais, tá bom, gente? Beijos Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau